De bem com o pão Que você tem conseguido Que o senhor tem dado mais vazão Tem aquela situação Que tal material tem saído mais na cidade? Tem, tem sim Quando a gente fez um pedido Um dos últimos pedidos Os três últimos na verdade Tinha um valor imperdível No material visão empresarial E Deus estava mudando a nossa condição Porque até aquele momento A gente era prestador de serviço Mas a partir do momento Que a gente abriu o espaço Para atender os arquitetos E venda de papel de parede A própria editora Vendo Sul A gente começou a se colocar Nessa posição que Deus nos colocou De empresários De ter uma empresa Então a gente ficou muito aberto Para receber do senhor Todo o direcionamento da visão empresarial E foi um material Que a gente fez um estoque grande E que a gente começou A meditar A ouvir A colocar em prática Dentro do nosso negócio Aquelas revelações Da visão empresarial E a compartilhar também Com as pessoas Que tem empresa A loja da frente A loja de trás E começou a vender muito E começou a vender muito esse material Então todos os lugares Que a gente ia As pessoas já olhavam para nós E diziam assim Ah, foi vocês que abriram Aquela loja Sim, foi a gente Ah, e aí? Como é que está sendo? E tal Aí a gente começava A compartilhar de igual para igual Dono daquela empresa Que a gente estava ali Recebendo a prestação de serviço Um restaurante Uma loja Farmácia E a gente como empresário também E aí a gente dizia Não, mas a gente está bem confiante Porque eu até estou meditando Lendo o material Escutando o material Que fala, né? Sobre a importância da gestão Como é que eu vou fazer A gestão do meu negócio A gente é temente a Deus Então a gente tem confiança De que Deus vai abrir as portas E todo mundo gosta de ouvir isso, né? Deus vai abrir as portas Tanto que quando a gente fala Que faz Um grupo familiar aqui na loja E convida os vizinhos Para participar A gente fala, pede, né? Você quer que eu ore por alguma coisa e tal? Ai, ora para Deus mandar as pessoas Para comprar aqui Ah, sim, pode deixar Aí a gente bota essas petições E depois, ah, sabe o que? Estava orando, né? Para Deus abrir as portas Ele diz que tem que ajustar algumas coisas Ele vai te mostrar através desse CD Então tu pode ficar com esse CD aqui Daí depois a gente acerta Então muitas vezes até Eu falo pela minha falta de coragem, né? Para oferecer não é problema, né, Marcelo? Oferecer o material é muito fácil, né? Eu acho que a maior resistência Pelo menos que eu tenho É na hora de vender Custa tanto Me dá o dinheiro Eu te dou o material Porque dar é bem barbada, né? Pelo menos comigo é assim Então o que eu tenho feito? Não te preocupa Tu vai ficar com esse material Ele é maravilhoso E semana que vem Eu venho acertar contigo Custa tanto E aí a gente pode fazer a segunda visita Então o CD Visão empresarial Esse de MP3 A gente tem vendido bastante aqui em Taquara Outro material que a gente vende bastante É o Livre-se da Depressão Livre-se da Depressão Porque a gente fala bastante Sobre a importância, né? Da gente estar atento A gente está atento A gente está atento A gente está atento aos sintomas de depressão Então a gente fala desse livro Com muita facilidade O que eu tenho percebido A gente conversa com muitas pessoas Nos restaurantes, né? Como o nosso dia é bem corrido Eu não paro para fazer almoço Porque eu trabalho junto com o Ed Então eu não tenho esse tempo De preparar o almoço Aguardar ele A gente está trabalhando junto Quando vem meio-dia A gente tem que almoçar Tem que voltar uma e meia Vamos para restaurante Então a gente vai em vários restaurantes na cidade E eu percebo que tem muita gente Indo ao restaurante Então é bem comum Chegar no restaurante E não ter lugar para sentar Porque é uma cidade pequena, né? Então a gente aproveita Aquela oportunidade Posso sentar com você? Sempre tem alguém sozinho, né? As pessoas estão muito abandonadas As pessoas às vezes São famílias grandes Mas as pessoas estão Com muita dificuldade de relacionamento Então é bem comum Tu vê O restaurante cheio de gente E uma pessoa em cada mesa Duas em cada mesa Aí a gente aproveita E vai lá e senta com aqueles, né? E aí uma vez sentando Com aquela pessoa Vai conversando e tal Tomando remédio para depressão Tomando remédio para ansiedade Sabe? É muito comum Assim, a gente até se assusta Porque como a gente tem A presença do espírito A gente tem muita paz A gente tem muita alegria A gente não imagina A gente não imagina que as pessoas Ainda estão sofrendo com isso Mas tem muitas pessoas Então a gente vende bastante O livro Isso da depressão A gente carrega no carro E no próprio final do almoço A gente já olha Não tem problema Tu mora onde? Leva esse livro Depois a gente acerta Ou vai lá na loja Tem outros materiais também A gente convida para o grupo Então a Quinta Aquara O que nós temos assim Vendido É esses dois Por enquanto É Os outros a gente comenta Divulga Mas aquilo que a gente vê Que enche os olhos das pessoas E que elas prontamente recebem Estão preparadas E querem ler É sobre esses temas Visão empresarial Para prosperar Junto com ele O CD seja próspero também Mas eu vejo Eu percebo mais Eu tenho mais facilidade De vender o visão empresarial Magali Eu vi que tu comentando Falando um pouquinho Sobre essa questão Das pessoas estarem sozinhas E da abordagem Que tu disse aqui Que faz De chegar para uma pessoa Que está almoçando Estar sozinha Essa abordagem Eu vejo assim Que também É uma coisa muito legal De comentar aqui Porque a gente vai lá Num problema Que eu acho que é Um dos problemas grandes Que nós temos Que é o problema De relacionamento Nós já temos um problema De relacionamento com Deus Que nós estamos com o nosso Relacionamento afastado de Deus Até que agora A gente em busca Aqui disso Que nós estamos aprendendo Da boa nova Que vem através de Cristo A gente busca A gente ter esse relacionamento Estreito com Deus novamente E aí a gente tem hoje Muitos que frequentam aí Recebem a palavra de Deus Mas ainda tem problema De relacionamento Que é tudo que o Senhor Quer fazer com a gente Sanar esses dois problemas O nosso relacionamento Com Deus E o nosso relacionamento Com os outros Tanto que tem os dois Maiores mandamentos Que Cristo nos deixou Dizendo Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar o próximo São os dois Então E a gente está muito voltado Para cuidar de nós mesmos Né? Isso está fora Dos dois maiores mandamentos Cuidar de nós primeiro É os outros Então Como Deus se preocupa Vamos dizer aqui Puxando para essa Brasa O relacionamento Com as pessoas E o quanto nós Que estamos aqui Nessa prática De que temos Esse mandamento Do Senhor De levar a boa nova De mostrar Propagar o evangelho O relacionamento Com as pessoas Nos traz impedimentos Que nem tu disse Assim Às vezes eu não consigo Vender o material De repente você está nos ouvindo E diz Ah mas eu não consigo Chegar para uma pessoa Que está sentada no almoço E pedir para sentar com ela Para almoçar Porque Por quê? Porque na verdade A gente gostaria de sentar Comer, almoçar Saciar a nossa carne Que é os desejos E a necessidade Que a gente tem Carnal e humana E sair para fazer O meu trabalho de novo Mas o Senhor Quer usar a gente Em tudo que é o lugar E em todos os momentos Então O que que tu nos daria Magali assim De dica Já que a Magali Tem essa Essa desenvoltura De poder abrir Relacionamentos novos Que já vem Desde que a gente comentou Desde o primeiro bloco Aqui Que já vem Desde o início Que o Senhor Vem te preparando nisso O que que tu daria de dica Tem aqui alguma dica Quem sabe Daquilo que o Senhor Já te mostrou Na tua vivência Pela palavra Ou de algum dos materiais Que vai ajudar As pessoas Que não tem Essa facilidade De relacionamento Marcelo Nem posso dizer Assim facilidade Sabe Porque quando eu chego Num restaurante Eu já fico assim Tomara que tenha lugar Ai não quero Ter que sentar Com ninguém Porque se eu tiver Que sentar com alguém Eu vou ter que ser agradável Porque eu também Não posso sentar E a pessoa achar Pô que ruim Que tu sentou aqui Então a gente Tem que se esforçar Eu tenho que me esforçar Eu sou bem Sincera As pessoas dizem Ai como tu é simpática Mas se ela soubesse O esforço Que eu tenho que fazer Para ser simpática E não é nem por ela Mas é por Cristo Porque nós temos Esse encargo De ser luz Aonde a gente vai De ser sal Então eu vejo Assim que a gente Tem muita oportunidade Porque quando a gente Pede Ai com licença Será que a gente Pode dividir o espaço Sentar contigo Ai eu vejo assim A oportunidade de Servir um suco Para ela As vezes o meu esposo Pede um refrigerante maior Pede três copos Nós estamos de dois Já serve ela Pode ser coca cola Tu toma com a gente É botar em prática Aquela coisa de servir E é isso que quebra tudo Porque não é Uma frase feita Sabe Marcelo Mas é uma disponibilidade Uma disposição interior De querer servir alguém Naquele lugar E ai tu olha E as pessoas Também tem dificuldade Para ser servidas Porque muitas dizem assim Tá né Então senta Ai ainda é um pouco Mais difícil Mas a gente tem Cristo Então Cristo Dá essa estratégia Agradece As vezes a pessoa Eu já tive em vários lugares Essa é uma estratégia Que Deus trouxe Porque a gente tem que almoçar Quase todos os dias Então quase todos os dias A gente pode praticar Isso E realmente Não é uma facilidade Eu digo É um negar-se Eu acho que se tu quiser Te negar Até Nem é fazer comida em casa Para não gastar Que tu vai estar te negando É ir para um restaurante Já teve situações Inclusive Da gente ir para o restaurante E o Ed Pagar a conta Da pessoa que estava junto Nem conhece E teve até um caso Que atrasou Toda a nossa agenda Da tarde Porque a gente Conheceu um senhor Que estava Do lado Na mesa do lado A gente começou a conversar A gente nem conseguiu Embora A Deus abriu Assim a oportunidade A gente viu Que o senhor Amava aquele homem A gente começou a sentir Aquele sentimento de Deus De querer dar atenção De querer conversar com ele A gente convidou ele Para ir no encontro Em Novo Hamburgo Ele tinha um filho Que estava doente Em Novo Hamburgo Então Essas coisas A gente só não vive Porque a gente Não quer se negar Porque se tu te dispor Tu vive Não é uma facilidade Algo que eu vou poder dizer Para os irmãos Ah, façam assim É fazer o que Jesus Nos ensina Entra no lugar E procura servir Quem está ali Necessitado Porque todos os lugares Que a gente entrar A gente vai encontrar Pessoas necessitadas É de atenção É de licença Né É de um bom dia É de uma boa tarde Eu acho que ali Abre as portas Né Para a gente praticar o ID E o mais importante De tudo, né A gente é comissionado Por isso, né Marcel Então a gente recebe Uma paga de Deus Quando a gente pratica Quando a gente exerce Esse mandamento Essa orientação do senhor A gente recebe uma paga Que é como a felicidade Notou ali que o senhor Queria muito aquele homem Começou a conversar A gente já sente uma satisfação No coração também A gente também recebe Esse bem estar Que vem de Deus Para nossas vidas Quando a gente obedece Essa comissão Que vem do senhor Deus muda o sentimento Porque eu confesso assim O sentimento sempre é Ai Quem é essa pessoa Aqui do lado, né Olha o jeito que ela está comendo Como é que eu vou ser simpática com ela E daqui a pouco Tu tem vontade de abraçar ela Tu quer que ela vá No encontro contigo Tu sente que ela é tua irmã Que existe algo ali Que é de Deus Deus enche o teu coração De preocupação Por aquela pessoa Tu começa a orar por ela De vez em quando Manda uma mensagem Vende um material Então a gente vê Que toda aquela resistência Que eu tinha antes Aquilo tudo é desfeito Porque são obras das trevas E Jesus veio para desfazer Então quando eu me inclino Deus desfaz Ai a gente vai ficando Que nem hoje A gente está nessa cidade E a gente vai caminhando E hoje a gente tem Mais pessoas Que também são simpatizantes Do evangelho do reino Porque são pessoas que a gente Tem alegria de encontrar De conversar De trocar uma palavra Compartilham necessidades Necessidade de oração Vem no grupo Porque houve inicialmente Um negar-se meu Para alcançar aquela pessoa Que não é nem por mim Porque talvez ele nem Vá trazer benefício nenhum Para mim Mas é por Cristo Porque Cristo quer todas as almas Ele disse que todas as almas São dele Ele não quer que nenhuma pereça Então se eu vejo uma perecendo Eu já tenho que me inclinar Para que ela pare de perecer E que ela receba esse evangelho Que a gente recebe E que a gente muitas vezes retém Não é Marcelo? Porque quem não tem Esse material exposto Na sua casa Está retendo A gente tinha primeiro Esses materiais Eles eram nas prateleiras Lá da nossa sala E um dia eu disse Para o Ed Que pecado esse material aqui Lá no terceiro andar Sem vitrine para a rua Ninguém vê Só a gente Nós tínhamos que botar Uma vitrine Com porta para a rua Para que todo mundo visse E na verdade Isso foi uma oração Que o Espírito fez Dentro de mim Que aconteceu Porque é desejo do Senhor Porque a minha vida Não muda se esse material Está exposto aqui Ou está exposto lá A minha vida muda Se esse material Está sendo praticado Na minha vida Mas Deus quer Que a gente leve adiante Então a gente vai fazer Eu creio Abrir o espaço aqui também Para que outros irmãos Venham aqui Vejam Essa obra que Deus está fazendo E que Ele possa fazer Também nos lugares Que eles trabalham De eles estarem levando Esse material De eles terem Essas experiências Porque quem mais ganha Com isso É o Deus que está Dentro de nós Quando a gente pratica Não é Marcelo? Magali E uma coisa que eu queria Ver contigo também Para compartilhar Com os irmãos Mais ou menos Dentro daquilo Nós estamos falando aqui Aproveitar esse gancho Essa consciência Que nesse alcance Outros irmãos da fé Alcançando pessoas Que não conhecem Nada de Cristo também E a gente está levando Ou seja Propagando isso Que o Senhor já nos dá De orientação de fazer Até por mandamento Que está lá E de pregar o Evangelho Então assim Esse entendimento De que Quanto mais pessoas Conhecerem essa orientação De Cristo Mais melhora A nossa vida Que já somos cristãos Porque o nosso mundo Vai estar O mundo que nós vivemos hoje Vai estar de acordo Com a orientação cristã Que nós gostaríamos de viver Já pensou em viver Em guerra o tempo todo? Tem pessoas que estão lá Ah não Elas querem uma coisa Totalmente avessa a nós Nós estamos sempre Contendo em diversidade Com relação A nossa convivência Daqui a pouco A nossa convivência Ela vai estar mais harmônica Com todas as coisas Nesse mundo Então hoje Como cristão Eu estou aí Preocupado em amar Mas tem pessoas Que estão preocupadas Em te apontar uma arma Para querer o dinheiro Que tu tem no teu bolso E aí tu fica E agora Bom Então quanto mais pessoas Conhecerem Esta questão Do cristianismo Da benção Que é da boa nova Trazida por Cristo Melhora a minha vida E aí eu tenho Não só Uma orientação de Cristo Mas uma razão Humana Para atender Ao mandamento de Cristo É A gente percebe Que é a gente Que vai mudar O ambiente Que a gente vive Né Marcel Assim como O mau humor Contagia Assim como Falar das autoridades Contagia Essas coisas todas Que a gente vê Manifestas aí Falar do amor de Deus Ser grato a Deus Pela vida Pelo trabalho Pela empresa Que Deus deu Por todas as coisas Que Deus coloca Nas nossas mãos Isso também contagia Né Então tá aí gente Foi mais uma vez Que tivemos aqui Mais um de bem com pão Hoje conversando Com a irmã Magali Aqui em Itacoara Nós aqui agradecemos A sua audiência A sua estada com a gente A comunhão neste momento Toda sexta-feira A partir das 22 horas E também na terça-feira Seguinte A reprise do programa Ao longo da programação Magali Obrigado aqui pela participação E vamos finalizar Aqui o nosso programa Né Ficamos por aqui gente E até o próximo programa TV Menorá Apresentou Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal